Olá, esse é o Boletim UFR que traz pra você o que é destaque na Universidade. A gente sabe que está todo mundo entrando em clima de festas de fim de ano. E com razão, depois de um ano tão difícil, mas que passou voando, é bom descansar. Mas fiquem sabendo que já tem gente pensando nas voltas a aulas aqui na Universidade. A data prevista é dia 31 de janeiro de 2022. Preparamos um material super especial sobre os protocolos de biossegurança planejadas para que nosso retorno presencial seja feito com cautela e prudência. Nele, a gente detalha cada uma das iniciativas que partiram de professores e servidores da Universidade para que todos tenham a melhor experiência possível nesse retorno à normalidade. Então fica aqui o convite para que você assista e compartilhe com seus amigos e colegas. Assim, se todo mundo fizer a sua parte nesse momento, a gente vai conseguir superá-lo com sucesso. E para manter vocês ligados em tudo o que aconteceu na UFPA esse ano e se prepararem para o ano que vem, aproveitem o tempo livre dessas férias para dar uma olhada nos materiais que a TV produziu durante 2021. Mesmo com o isolamento social, a gente conseguiu trazer para vocês mais informação e conteúdo sobre iniciativas de extensão, pesquisa, eventos, projetos de vacina da UFPA, cultura, música e tantos outros projetos que nascem bem aqui na nossa Universidade. Convite feito agora é curtir as férias, as festas, a família e os amigos. Acompanhe essas e outras notícias a qualquer hora, em qualquer lugar, nas nossas redes sociais. Perdeu algo? Os links para todas as notícias citadas estão na descrição do vídeo. Nós da UFPA TV desejamos um ótimo fim de ano e, claro, uma boa semana. Nos vemos no ano que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho